Música O prato feito de hoje está aqui com a dona Cleide, que é salgadeira há quase 30 anos para ensinar uma receita que é uma das queridinhas do brasileiro, inclusive é um prato típico brasileiro, né dona Cleide? É a coxinha, tem segredo essa coxinha? Como é que é? Não, tem segredo, é uma coisa muito simples, né, a gente já, todo mundo conhece, né, coxinha hoje em dia é uma coisa que já é conhecida fora do Brasil como um dos salgados preferidos. E faz sucesso? Faz. Pode então mostrar para a gente como faz essa receita aí que faz tanto sucesso? Pode sim. Para a massa da coxinha vamos precisar de 600 ml de leite, 300 ml de água, 300 ml do caldo do frango, uma colher de sopa de sal, quatro xícaras de farinha de trigo e farinha de rosca para empanar. Já no recheio vamos usar um terço de uma xícara de óleo, uma cebola pequena picada, alho a gosto, quatro colheres de extrato de tomate, uma xícara de água, dois peitos de frango cozidos e desfiados e pimenta a gosto. Dona Cleide, por onde que a gente começa a nossa receita? Nós vamos começar pelo recheio, né? Aqui a gente tem o óleo, a gente tem a cebola, o alho que já tem uma certa quantidade de sal. Vai dar uma refogada na cebola. É que eu gosto de fritar ela bem fritinha mesmo. Deixa dourar ali. Dona Cleide, cebolinha frita e agora? Agora vem o extrato, que ele é mais concentrado, né? Não é o... Não é o molho de tomate, é o extrato mesmo. Não, é o extrato mesmo. Aqui agora a gente põe pimenta. Pimentinha a gosto. É. E assim, a pimenta aqui é da preferência, né? Quem gosta mais ardido pode abusar um pouquinho. Bom, aí a gente põe, que dá uma xícara de água, né? Aí ela vai deixar esse molho ferver. Uhum. Ele fica assim, um pouco grosso, né? Aí vai deixar ele engrossar um pouquinho. É, mas aqui já tá mais ou menos. Já tá no ponto. É. Eu gosto de deixar ferver, porque senão fica... Não pega, né? O sabor. O sabor direito. Aí a gente já pode colocar pimenta de cheiro, pimenta do rei, também é... A gosto. A gosto. Aí aqui a gente já vem com o frango. Já tá desfiado, né? Uhum. O frango não tem segredo, é cozinhar só e desfiar, né? É. Aqui nós vamos... Abaixar um pouco. Essa é uma medida pra quantas coxinhas? Ela dá em média, assim, de 50 a 60 coxinhas. Coxinhas, aquelas pequenininhas. Pequenas, é. Dona Cleide, a senhora tá me dando uma dica importante, né? Que dica é essa? É o seguinte, se você deixar o recheio com líquido, ela pode... o requeijão amolece muito, então ela pode estourar também e sair o requeijão. Isso é uma dica importante, né? Na hora de fritar, então, é importante não ter líquido no recheio. Uhum. Aí já tá sequinho, ó. Ó, tá vendo? Agora chegou a hora de preparar a massa, né? O que a gente vai precisar? Vamos pegar uma colherzinha de pau, porque não tem jeito de ser a outra. Vou auxiliando a senhora aqui, pode falar nos ingredientes que eu vou pegando. Leite. Leite. É com a panela desligada mesmo? Pode, é porque fica mais fácil pra gente pôr aqui e aí a gente assente, né? Leite. O caldo. Aqui é o caldinho que foi reservado do frango, né? Na hora do cozimento. A água. O sal. Importante também é o sal, o seguinte, porque no caldo também tem sal. Ah, tá. Então a gente põe e é bom dar uma olhadinha na coisa, né? Se não tá demais. Agora nós vamos ferver esse caldo. Aqui a gente colocou leite, água, óleo, caldo do frango e vai deixar cozinhando. Ferver. Aqui ele vai ferver. Uhum. Aí depois que a gente coloca a farinha, aí vem o cozimento que é muito importante nessa massa. Por que que ela é importante? A questão do sabor também influencia. E mesmo na consistência da massa. Se ela não ficar bem cozida, depois ela não fica lisinha a massa. Tem que ter uma tensão, então, no ponto dessa massa. Aqui já levantou a fervura, né? Vai adicionar a farinha. Isso. Aí a gente vai colocando aos poucos. Porque a farinha também não tem uma medida muito exata. Porque depende da umidade que a farinha contém. Ah, tá da umidade. Não varia de farinha pra farinha. E é bom ir jogando aos pouquinhos. É, fica mais fácil dela... E da gente ver a quantidade certa também, né? Porque ela já vai empelotando ali e já... Agora eu vou diminuir o fogo. Senão ela queima embaixo e não tem o cozimento correto, né? Aqui já vai dando uma liga, né? É. Massa pronta, deu ponto, né? E agora a dona Cleide tá esfriando essa massa? É, a gente tem que... Porque senão... Queima a mão, né? Pra poder enrolar, né? Não, nós vamos ter que amassar ela aqui ainda. Antes de enrolar, vai ter que sovar ela. Tem que sovar. Agora, é importante o seguinte. Você não pode pôr ela pra esfriar numa vasilha. Ela tem que ficar numa área assim, aberta. Uma pedra mesmo. Uma pedra ou mesmo uma mesa, né? De forma, alguma coisa assim. Porque senão ela transpira. Aí muda o ponto. Esfriou num ponto que já dá pra enrolar, né? E agora? A gente passa óleo nas mãos, vem nela e vai sovando. Aí ela vai ficando lisinha, ó. Chegou a hora de enrolar a coxinha e que vem entrar em cena é o Éder, que é tímido, não quer bater muito papo, mas é o especialista aqui em enrolar as coxinhas e vai mostrar pra gente aqui como que faz. Olha só. Não tem muito segredo, né, dona Cleide? A gente tá vendo o Éder enrolando aqui. É. É, porque assim, ele mantém o padrão, o tamanho, né? Certinha a espessura da massa. Aí põe o requeijão, né? E o recheio e fecha. Essa agilidade a gente não vai ter, né, pra quem tá começando. Não, mas... Mas aí eu vou fazer uma bolinha ali, abre o buraquinho e recheia. Isso. Olha só a prática dele. Isso, prática, né, se adquire. Dona Cleide, antes de ir pro fogo fritar, tem que empanar. É o que essa farinha aqui? Então, essa aqui, uns dizem farinha de pão, farinha de rosto. É a mesma coisa, né? Aí a gente passa numa água, isso é só pra grudar, né? Então é isso, ó, a gente pega... Não precisa ser ovo nada, pode ser a água mesmo. É. Eu não gosto muito do ovo, porque ele espuma muito o óleo. Dona Cleide, eu confesso que pra mim, esse é um dos momentos mais tensos. Já tentei fritar coxinha, pregou no teto. Tem algum segredo? Olha, o segredo de estourar tem duas coisas. É o segredo do leite na massa e no enrolar, não deixar ar dentro dela. Não precisa ser nem tão alto o fogo, não precisa estar tão quente. Ou não? É bom estar quente. É, mas não pode estar demais. Dona Cleide, 27 anos trabalhando com salgadinhos. A coxinha é a preferida do pessoal? É. É a que mais sai? Dos brasileiros em geral, né? A coxinha... Até fora daqui, né? Já faz sucesso fora também, né? Bora provar pra ver como ficou então, né? É, vamos ver, né? Vamos lá. Que delícia! Sequinha. Catupiry também dá um gostinho especial. Muito boa. O almoço hoje vai ser coxinha. Vamos lá. O almoço hoje vai ser coxinha.